O que você imagina para as eleições do ano que vem? Como você acha que vai rolar? Agora vai. Porque antes não estava indo? Não! Estava indo, mas esse é um assunto que eu já vi você discutindo muitas vezes. Ah, entendi. Entendeu? Vídeos enormes sobre esse assunto. Ah, entendi. Eu quero que você me diga os cenários e, enfim. Eu quero possibilidades, que probabilidade é difícil, mas eu quero possibilidades e quero sua opinião. Tá. Acho que tem duas possibilidades principais. A primeira é ir o Bolsonaro contra o Lula. E o Lula vence o Bolsonaro. Acho que a única hipótese do Lula ganhar a eleição é ele indo para o segundo turno com o Bolsonaro. Ninguém mais tem a rejeição que o Lula tem. Só o Bolsonaro tem uma rejeição maior do que a dele. Essa é a minha avaliação. Se for um contra o segundo turno com o outro, o Bolsonaro perde e o Lula vence. Se bobear, no primeiro turno. A outra hipótese é acontece o impeachment. Acontece o impeachment, o Bolsonaro está inelegível, já não está no segundo turno. E ao mesmo tempo que ele está inelegível, o fato de não ter uma candidatura do Bolsonaro enfraquece o Lula. Porque o Lula está... Hoje, o que ele está fazendo? Ele está fazendo campanha? Não, ele está postando foto de sunga. Por quê? Porque ele não precisa fazer campanha. Ele está jogando só no desastre do governo Bolsonaro. O Bolsonaro pegou um Lula inelegível e impopular. E está entregando o Lula elegível, porque o Bolsonaro acabou com a Lava Jato. E popular, porque o governo Bolsonaro foi um desastre. Conseguiu ressuscitar uma múmia política. E agora, se não tem a candidatura do Bolsonaro, primeiro que o Lula perde alianças de esquerda que ele tem hoje, que só estão com ele porque ele é a chance de derrotar o Bolsonaro no segundo turno. E depois, ele perde peso eleitoral, porque perde-se o medo do Bolsonaro. Que é o voto útil no Lula de, ó, eu não quero o Bolsonaro, então vou votar no Lula. Então, acho que primeiro, para o segundo turno, a gente já tira o Bolsonaro e enfraquece bastante o Lula. E os partidos de esquerda vão se fragmentar. Então, o PSB, que está com o Lula, vai lançar a candidatura própria. O PDT já vai lançar a candidatura própria de todo jeito, que é o Ciro. O PCdoB pode lançar a candidatura própria. A Rede pode lançar a candidatura própria. Outros partidos de esquerda lançam candidatura própria. Solidariedade lançam candidatura própria. E enfraquece e fragmenta o campo da esquerda. E aí, a gente tem a chance de emplacar a famosa, a desejada terceira via. Agora, quem é o nome da terceira via? Nenhum nome se consolidou até agora. Hoje, a gente não consegue aglutinar forças em torno de ninguém. Por quê? Porque as pessoas não vão simplesmente... E na política, a gente atende muito, né? Nas nossas paixões e nos nossos desejos. A configurar o nosso cérebro de uma maneira que... A gente prevê que as coisas vão acontecer do jeito que a gente quer. Mas não é isso que acontece na vida real. Por que eu estou dizendo isso? Porque as pessoas imaginam... Na terceira via, como é que vai ser? A galera vai sentar numa mesa. Vai estar lá, sei lá, o Moro, o Amoedo, o Mandetta, o Luciano Huck. O Danilo Gentili. O Danilo Gentili. Vão sentar numa mesa. E aí, eles vão falar, olha... Esse é o cara. E aí, vamos todo mundo apoiar esse cara. Isso não vai acontecer nunca. Não é assim que funciona. Então, vai ser aleatório? Não, não é que vai ser aleatório. É disputa de força. Só vai conseguir o apoio dos outros. Ninguém vai convencer ninguém a apoiar ninguém. É mostrando viabilidade eleitoral. É o sujeito batendo os 10%, 15% falando... Meu amigo, ou vocês vão comigo ou vocês vão tudo perder. Vocês querem fazer parte de um projeto vitorioso? Esse é meu nome. Hoje, com todo mundo com um dígito, ninguém vai chegar no outro e vai falar, me apoia. Eu quero falar, te apoia. Por quê? Eu tô no mesmo patamar que você. Tô na disputa. Entendi. Então, você acha que é isso que vai acontecer? Você acha que vai ter um impeachment? Eu trabalho pra que tenha. Inclusive, temos uma manifestação dia 12 de setembro, que precisa ser a maior de todas. Em sendo a maior de todas, eu não tenho dúvida de que o impeachment acontece. Agora, vai ser a maior de todas? A Yasmin pode me perguntar. E eu direi. Quem vai ser a maior de todas? E eu te direi. Não sei. Não sei. Eu estou fazendo, dando o máximo de mim, todas as semanas, divulgando, indo nos adesivados que a gente tem feito. Na rua tem uma aceitação boa, tem uma percepção boa, tem viralizado razoavelmente nas redes. Agora, não sei se isso vai se converter em público lá na ponta. Precisa. Pra mim, vai ser um... Não é exagero, não é discurso político, mas pra mim vai ser um marco histórico, uma divisão do que acontece pro resto da história. Em relação à eleição, em relação ao Bolsonaro, em relação ao governo, em relação à direita brasileira, que tava em ascensão, aí acabou destruída, tomou uma porrada em 2020. Agora tem alguma chance de se recuperar em 2022. A gente muda todo o cenário, ou tirando o Bolsonaro e enfraquecendo o Lula, ou a gente reforça o cenário atual. Porque se a manifestação for fraca também, não me iludo. Eu sei que o Bolsonaro sai fortalecido, o Lula sai fortalecido. E a gente caminha pra esse segundo turno e seja o que tu quiser. E é isso. Entendi.